10% da população apta a ser vacinada contra a covid-19 em Mato Grosso ainda é resistente à imunização. O dado foi apresentado pelo secretário estadual de saúde Gilberto Figueiredo. De acordo com dados disponibilizados pelo governo do estado, 89% da população já tomou a primeira dose da vacina, enquanto cerca de 61% completaram o esquema vacinal, ou seja, tomando duas doses ou a vacina de dose única. Gilberto Figueiredo afirma que dentro desse universo de 10% estão pessoas formadoras de opinião e até mesmo profissionais da área da saúde. O secretário lembra que somente após atingir a cobertura acima de 90% é que o estado poderá analisar a flexibilização das medidas contra o coronavírus e até avaliar a derrubada da obrigatoriedade do uso de máscara. Segundo Figueiredo, por esse motivo, o governo intensificou as campanhas de vacinação para convencer os cidadãos, inclusive com o anúncio da liberação da dose de reforço para toda a população acima dos 18 anos. Michele Figueiredo para o Boletim 90 Segundos. Abertura 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 Abertura